E a pergunta da Fernando Oliveira, sou criador de conteúdo e tô pensando em investir no iPhone 15, vale a pena? Olha, pra quem é criador de conteúdo, o iPhone é uma ferramenta perfeita, né? Tanto que os maiores influenciadores do mundo, e todo mundo usa o iPhone, né? Na minha opinião, os Android, inclusive vou deixar até o link dos iPhones 15 pra vocês na descrição, tá gente? Tem tido preços, cara, sensacionais, tá compensando bastante, tem dado uma queda de preço nos iPhones 15 aí, o Pro, Pro Max, Já tem um acesso ao link na descrição que vai valer super a pena Quem cria conteúdo legal do iPhone é que ele funciona muito bem, né? É um celular rápido, em processamento, as câmeras são sensacionais, né? Tanto pra você fotografar, quanto pra você filmar, também são câmeras lindas Então assim, a um pai tá de um celular, tá? Não tem como você criticar um iPhone e falar, ah, você é criador de conteúdo, não compensa ter um iPhone Valeu a mais você comprar uma câmera, por exemplo, eu não acho Porque hoje em dia com o iPhone você não precisa nem de um computador, pra ser sincero, tá? Você grava seus vídeos, edita eles no próprio iPhone, já sobe pra rede social Cara, faz tudo que você quiser e sem precisar ter um computador Hoje em dia eu mal passo as coisas pra computador Tipo, é perca de tempo você ficar compartilhando seus arquivos pra um computador, sabe? Então na minha opinião não compensa muito você pegar um outro dispositivo que não faça o que o iPhone faça Então assim, pra quem é criador de conteúdo, nossa, o iPhone é uma ferramenta linda, sabe? É maravilhoso, ele é rápido, fluido, filma bem, tem bons microfones Às vezes se você não tiver dinheiro pra comprar microfone também Porque às vezes você compra uma câmera Só que o microfone das câmeras são sempre ruins, né? Não tem nenhuma câmera, por mais profissional e mais cara que ela seja Que o microfone dela vai ser bom O microfone é ok, é um padrãozinho assim, tipo ok Mas bom, bom mesmo não é Então, cara, pra quem é criador de conteúdo, com certeza pegar um iPhone 15 É uma das melhores, hoje em dia, assim, dos celulares É um dos melhores celulares que você pode pegar Agora, se você não gosta de Apple, uma dica que eu queria passar pra vocês é a S24 Ultra, tá? A Samsung fez um trabalho sensacional Pra muitas pessoas, o S24 Ultra tem uma imagem mais bonita que até os próprios iPhones Os iPhones 15 Pro e Pro Max aí Então, pode compensar muito, tá? Pra quem gosta do mundo do Android, a liberdade O bom do Android é que tem muito aplicativo grátis no Android, né? Já na Apple, você tem que pagar praticamente tudo É difícil você achar aplicativos que são grátis dentro da Apple e funcionam bem É muito difícil Então, você que vai criar conteúdo, sim Pode pegar um iPhone 15, se tiver condições financeiras no momento Pode pegar muita gente viaja até pra gringa, né? Pra conseguir pegar uma iPhonezão aí Mas aqui no Brasil tem tido preços legais, pessoal Às vezes vale mais a preço pegar aqui no Brasil mesmo Ter toda a garantia que você vai receber e tudo mais Porque você viajar pra gringa e correr algum tipo de risco, sabe? Então, acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir, beleza? Deixa aquele like, se inscreva no canal Qualquer dúvida, vem mandando aí que eu vou fazer esses vídeos Respondendo as perguntas sobre vocês aí De smartphone, tecnologia, que vocês tiverem pra perguntar Valeu? Deixa o like e até a próxima Tchau Tchau